O ex-ministro Delfim Neto, ministro da época da ditadura, aliás, foi um dos que assinaram o AI-5, de triste memória, deu uma entrevista ao UOL, o Delfim Neto, e disse com todas as letras, não tenho dúvida de que o Lula é o grande favorito e deve ganhar a eleição no primeiro turno, disse o Delfim Neto. Ontem tinha sido o Maílson da Nóbrega dizendo que o mercado talvez prefira mesmo o Lula do que o Bolsonaro. E hoje eu vou destacar aqui o Delfim, não tenho a menor dúvida de que Lula será eleito no primeiro turno, disse Delfim Neto ao UOL, que estranhamente, para mim essa era a manchete, né, Aquiles? Você faz uma entrevista com o Delfim Neto? O UOL preferiu destacar na manchete algo assim da história, o Delfim dizendo eu assinaria de novo o AI-5 se as condições fossem as mesmas. Olha, eu entrevistei o Delfim em 2008, ele já disse isso para mim naquela época, isso é uma frase antiga que o Delfim Neto repete sempre. Então isso não era a manchete, a manchete é essa aqui. E ele também declarou o voto no Lula, né? Declarou na entrevista, né? E é um homem do mercado. Agora, existe mercado e mercado, né? Por outro lado, o banqueiro do Itaú, Alfredo Setúbal, deu uma entrevista no jornal O Globo e mostrou que ainda está em busca da terceira via, fez críticas leves, eu achei até, mas fez críticas ao Lula, dizendo que o Lula era o passado, o Bolsonaro é um presente que ninguém quer mais, vamos apostar no futuro, algo nessa linha, falando da necessidade de uma terceira via. Então é o Itaú se alinhando com a terceira via, também não surpreende ninguém, né? Mas só para mostrar que há divisões e por isso que ainda a terceira via ainda tem espaço na mídia, porque a turma da grana, olha aí, dono da holding do Itaú, a turma da grana, ainda faz críticas a Lula, o Alfredo Setúbal disse, o Lula foi até um bom presidente, mas seria melhor outra coisa. Aí eu trouxe aqui uma entrevista do Delfim Neto ao Valor Econômico, ele está dizendo, não há risco institucional, ele está dizendo que o Lula vai vencer, o Bolsonaro vai entregar a faixa e vai dizer, Deus me tirou deste lugar, né? E o Delfim também fala uma coisa muito interessante, diz que o Lula fez governos espetaculares e fará um terceiro governo melhor. Por quê? O repórter pergunta. Ele fala o seguinte, eu sempre brinco que o Lula é um diamante bruto que foi aperfeiçoado, ele vai fazer um governo melhor simplesmente porque uma das suas características é a capacidade de aprender. Então, o Delfim está dizendo que o Lula vai vencer, mas ele minimiza o risco institucional. Então, passo para você falar. Olha, primeiro, o Delfim já declarou apoio ao Lula e eu acho que ele é desse setor que é minoritário, mas é um setor que existe, que é capaz até de declarar apoio e ajudar a eleição do Lula, por não haver nos outros adversários, possíveis adversários, capacidade de reconstruir o país, porque nós estamos numa situação de reconstrução nacional. E o Delfim, que teve durante o governo Lula a honestidade de reconhecer o papel que ele estava desempenhando, agora volta com esse mesmo discurso. Mas a gente tem que entender que não é essa postura da elite, da burguesia brasileira, como para usar a palavra demicida, sempre bem lembrada, da burguesia brasileira. Ela está, inclusive, naqueles setores que hoje começam a denunciar o Bolsonaro, até de forma bastante dura e correta, porque as denúncias são verdadeiras, porque é preciso, o mal que ele faz ao país é imenso, mas elas estão fazendo, começam a denunciar o Bolsonaro, porque na esperança de abrir caminho para uma terceira via, para um terceiro candidato. Esse é o jogo de um setor importante da elite. E, na verdade, aparentemente, é um jogo majoritário na mídia. A Globo parece que joga desse jeito, outros estão jogando assim. Ou seja, livrar-se do Bolsonaro para impedir o Lula. Ou seja, construir a terceira via. O medo que eles têm é que a presença do Lula seja tão dominante e o Bolsonaro permanecer onde ele está, seja assim, feche qualquer alternativa e a campanha presidencial venha a ser um passeio. Eu acho que ela nunca será um passeio. Eu acho que a trajetória do Lula nunca vai ser assim, tranquila. Vamos tentar sempre arrumar algum truque. Mas hoje o truque é tentar achar a terceira via. Música 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 Música